Eu, graças a Deus, não tenho perna ruim, mas o chute direito é uma bela de uma bosta. Tô fechado, vamos. Fala, rapaziada. Tudo beleza com vocês? Eu sou o Ender Lira e estamos de volta no canal WLPSKS com o Desafio Bozano, Alex. Campeão de tudo. Campeão de golzinho, campeão libertador, brasileiro, mundial, intercurso, tudo. Campeão, Fernando. Feliz demais, vixi, mano. Tá preparado? Acho que tô. Seguinte, pra conversar, vamos lá pra cima já, Desafio do Play. Partiu. Não, não me abertura nada, né? Ah, já abertura. Faz espacato? Fala, galerinha, beleza? É o seguinte, Desafio aqui da Gameplay com ele, o Alex, batida coisando. Você tem que pegar o gozo de mais. Ah, ela fazia três curvas, às vezes, né? Às vezes ela fazia assim. É, não é? Você é um bulbo verdinho em cima da cabeça. Eu? Isso é você. Vixi, toca pra lá, meu Deus. Jogar da couveira? Ah, o charmo do lauchão começa. Menem, o quadradinho, vai lá. E aí? O cara é safado, ele sabe mesmo jogar. Merda, velho. Teve um tempo no troco escolar, o pessoal tava fazendo bagunça. Eu vou falar só uma vez. É quatro letras. Acabou. Vai falar assim. Acabou. Vou encontrar o Marrone. Acabou o primeiro tempo? Acabou. É porque tá pegado. O Alex tá bom, cara. É, dois aro, dois aro. Esse é o primeiro jogo do desafio que realmente, olha lá, você vê. Realmente tá pegado. O pós-de-bola nosso ali, o domínio nosso ali. Olha, treinador, auxiliar e aqui vai ser batador de molo. Aí, lascou, vem lateral. Tá ali, entrou. Aqui não, rapaz. Tava bem, hein, Alex. Tava bem até aqui. Peguei de pobre dura pouco. Quem descarri lá no meio lá? Tá ruim. Ele fica enganando a gente, você tonta aqui, olha. Jogo não, rapaz. Eu sou igual o jogador quero-quero. A bola vem pro lado, sai voando. Vai lá, farmácias, vai que eu te pego. Cala a cabeça do dedo do céu, do dedo do peito, pega na beirada. Joga lá a bola pra cá. Ah, meu Deus do céu, acabou. Não é pra acabar. Ainda é, velho. Isso, tava uma cobre ainda tá dentro, né? Tão muito e foi. Acabou, rapaz. Acabou? Acabou. Acabou. Era o que você... Você é louco, cabra? Eu erguei de um, eu tô ganhando de goleada. Não, mas... Gente, galeria, desafio aqui, o DGMI Play realizado, 1x0 pro pai, normal. Tudo em casa, só que agora, tá lá embaixo. Tá parado? Ah, mano, você vai no gol, mano. Não, vou no caralho. O Rodrigo que nunca te viu chutar, vai no gol. Vai, papai. Não vou. Então, já vocês vão ver. Acompanha aí. Ó, isso aqui é na sorte, gente. Então deu. Se caiu na sorte, fazer o quê? Dá um frio no caralho. Bora, vamos que tá frio pra porra. Galera, é o seguinte, desafio Bozano aqui agora, chute mais forte, mais rápido, mais veloz, mas tudo que você pensar mais rápido, tá aí. A gente joga bola tanto tempo que não consegue chutar forte, cara. Cara, né, tá só o cambito, só a titela. Ah, os músculos aqui, vou dizer pra você, hein. E é o seguinte, são três chutes com a direita, três com a esquerda. Lembrando que um dos seis você pode falar, ah, esse é dobrado, vale o dobro da pontuação, que no caso é 10. Já que você é canhoto e sou de olho direito, quando você está com a perna boa, eu também vou estar com a perna boa. Fechado? Que no caso a sua esquerda é a minha direita, depois, eu não tenho perna ruim, na verdade. Eu graças a Deus não tenho perna ruim, mas tudo direito é uma bela de uma b****. Tô fechado, vamos. Não, Penta aí, três é tudo muito ó, muito ó, muito ó. Quantos, Pô? Noventa e dois. Ah, não. Cento e um. Cento e um? Cento e um. Alá, rapaz, ele levantou, ele chutou, que bandido, rapaz. Cento e sete? Cento e sete. Eu falei pra você, era o normal, era o esperado, não tinha jeito. Galerinha, era o seguinte, fim do desafio, obrigado, foi muito bom, mas não deu, sabe que não deu. Parabéns, isso aí a gente tem que saber, né? Perna direita, entreão. Boa, perna esquerda dele boa e eu saí na frente. Não tenho o que dizer, não vou na FIFA, não vou no corte arbitral, não vou em lugar nenhum. Merda meu. É, mostra. Valeu. Valeu. Seguinte, galera, como eu venci o desafio, eu dei minha consolação pra você, eu vou até dar uma olhadinha aqui, ó, você que é um cara sensível e tal, tá aqui o Sensitivo da Bozzano, 48 horas, entendeu? Tá aqui o kit todo pra você, fica à vontade. Valeu, Alex, muito obrigado. Eu que agradeço, mano, tudo de bom. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.